Fala aí, queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege. O mapa hoje é canal, e a partida hoje vai falar sobre... Vamos conversar sobre emocional. Estou com o emocional abalado nessa partida, não jogarei bem, vou explicar o porquê. A gente vai conversar sobre o fato do nosso fator emocional realmente influenciar muito nas partidas, né? Quando a gente vai jogar e tudo mais. Eu felizmente... Não, é, felizmente eu não sou um pro player, então eu posso perder, né? Exatamente é isso. A responsabilidade em cima de mim é muito menor. Mas ainda assim, o emocional afeta bastante o seu desempenho no jogo. E a gente vai conversar sobre isso enquanto a gente joga, principalmente porque eu estou com o emocional abalado. Da hora, você está com o emocional abalado, enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui no vídeo. E, se você gosta de Rainbow Six, você gosta da Kill do Martelão. Você conhece a Kill do Martelão? É um dos memes mais antigos que a gente inventou aqui, né? Com o Driz, ele dava martelado em todo mundo, era muito lindo. Então, eu lancei uma camiseta baseada nesse meme. O preço está realmente muito bom, o pessoal está elogiando o valor da camiseta, principalmente por causa da qualidade, assim. É um produto muito maneiro. O link está aí no topo da descrição. É da lojapatifaria.com.br. É a minha loja. Pois é que se quiser. Enfim, já fiquei sabendo aí. Minha equipe me informou de que alguns tamanhos já acabaram. Então, se você tem algum interesse, eu recomendaria você a correr e a segunda camiseta sai assim que a gente acabar com esse toque aí, que vai ser muito bom. Beleza, mano? Enfim, já entramos com o cara quitando. Daqui a pouco a gente conversa. E eu vou falar sobre exatamente essa parada que você estava falando agora, sobre o emocional, né? E como ele influencia o nosso desempenho, não só nesse jogo, em muitos jogos, né? FIFA, tudo isso, né? Tanto que, enfim, vamos conversando. É o seguinte, estou com o emocional abalado, esse final de semana vai ser um final de semana complicado. Vai ser complicado mesmo, vai ser corrido, vai ser tenso. E, para piorar, o Buddy está doente, né? Então, vocês imaginam... Pô... Sério, mano? Sério, mano? É sério? Olha, olha, quando eu estou com o emocional abalado, ó. Carregando! Beleza. Tudo bem. Emocional. Então, estou com o emocional, vai ser um final de semana meio pauleira. E o Buddy está doente, né? E daí, Pati? Ih, aqui é Glass. Dá uma balita nele. Já era, mano. Ganhamos. Easy peasy, pros. Easy peasy. Enfim, fizemos a nossa parte, né? Também os caras estavam com uma menos, a gente torce para entrar. Emocional, influencia. Porra, influencia para caralho. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, até algumas provas de que isso realmente funciona, né? E que funciona, não. Realmente é importante. O jogador profissional, isso é muito engraçado. Eu percebi isso muito quando eu joguei... Às vezes que eu joguei com o Zigueira. Todas as vezes que eu joguei com ele, independente do que fosse, né? No Legends, ou no Rainbow e tal. O Zigueira é um cara, mano. É invejável a postura dele na hora que ele está jogando. O maluco é monstruoso, tá ligado? Tipo, às vezes você está jogando um jogo com ele, você sabe jogar o jogo, ele não sabe jogar o jogo. Você está assim, com o controle e ele está de boassa. Aí você vai para o outro jogo. Ele sabe jogar, você não sabe jogar, a resposta está nele. Mano, sua mão está assim. E ele está lá, de boassa. É foda, né? Então, normalmente os profissionais em videogame, eles se preparam muito para isso. Eu acho que quando você vai jogar futebol e tal, na vida real mesmo e tal, você vai jogar futebol mesmo, você já sente isso. Mas você entra no jogo, seu corpo aquece, você fica de boa. Agora, mano, quando você vai jogar aqui, não dá. A mira fica assim, é normal, tá ligado? E aí, para vocês verem como uma prova realmente emocional importa muito. A gente precisa muito cuidar do nosso emocional. É lógico que o videogame é uma nossa ferramenta para relaxar também e tal. Para a maioria dos casuais, é a nossa hora de descanso, né? Mas só para vocês terem uma noção. Oxi. Ah, caiu um do meu time também. Beleza, melhor que equilibrou. Eu queria que entrasse um lá, não que saísse um do meu. Ok, está melhor que nada. Está a Valkyrie. Ah, eu estou do quê? Estou de Sledge? Pensava o que estava fazendo esse spot aqui. Não é dos melhores para os caras, né? Mas também não é dos melhores para eu jogar de Sledge. Vamos ver o que dá para fazer. Então, mano. E aí, para vocês verem como essa parada de emocionar é importante, né? No FIFA, tem muita aquela discussão do handicap, né? Resumidamente, é uma ferramenta que a galera suspeita que o FIFA use. É, rola muita conversa. Tem gente que acha que... Rola, tem gente que acha que... Tanto que tem dois... Esses dias, eu acho que foi o All Jogos que entrevistou dois... Dois... Que deve ter que ver a Valky em algum lugar, tipo, eu acho. Três profissionais. Olha isso! Olha isso! Olha o emocional! Olha a mira do Patifão emocionadão! Tanto que é um meme que a gente mete direto aqui no canal, né? Puta, emocionei e tal. Porque, mano, você não se acalmar, você está jogando com a cabeça em outro lugar, é uma bosta, velho. Olha a mira do Patifão emocionadão! Último inimigo sobrevivente. Pode, pode, pode. Proteja o biocontêiner. Uhul! Tira. Cadê? Beleza, nós damos um benzão nesta aqui. Nós damos um benzão nas duas, né? Está tranquilo, eu estou fazendo a minha parte. Enfim, emocional. Voltando. Então tem essa discussão do handicap do FIFA, né? Tem muitas pessoas que discutem. Tem gente que acredita que existe, tem gente que acredita que não existe. Rola muito essa treta no handicap do FIFA. É uma parada que a gente vê normalmente aí. Quando a EA vai responder sobre isso, né? Vai conversar, vai falar, porra, existe, não existe, não sei o que, que o pessoal questiona, obviamente, a EA. Eles falam, cara, não existe, e isso aí é puramente emocional. Então, qual que é a tendência? Quando você está jogando FIFA, você errou um chute, você errou outro gol, outro gol, outro gol, outro gol, outro gol. O seu emocional vai começar a influenciar na sua habilidade na hora de jogar, tá ligado? Tem muita gente que defende esse ponto. Tipo assim, não tem essa de jogo que está influenciando, é sua mente, brother. Sua mente está ali, você está errando, você está apertando a mais, o que você entende. Você fica, caralho, eu apertei certinho, mano, não é assim, tá ligado? Mas tem gente que defende que, oficialmente, malandro, handicap não existe, né? Então, mas vocês veem que o argumento é exatamente essa parada do emocional. O emocional é o que... Porra, Betinho, por que você está falando tudo isso? Estou faltando para vocês de ver o emocional, isso é uma semana que eu falei, vai ser diferente da minha rotina. E vai ser bom, não vai ser ruim, não, mas a gente fica emocionadíssimo, né? E hoje tudo que eu fui jogar, velho... Eu entrei na frente da mira do cara, não dá nem para culpar o cara, porque o culpou foi minha. Então, bom, a real é que, mano, é que essa é a fita, velho. Não dá para mentir para vocês, né? Que a gente fica emocionadão, a gente passa também, né? Faz parte. Do processo, né? Precisa de que eu trabalhe com games, isso aí conta pra caralho. Joguei final de campeonato lá com galera torcendo, meu desempenho foi pífio. Joguei jogo online, tive o desempenho bom, sabe? Tipo, enfim, isso é muito engraçado, né, mano? Como a nossa mente, oficialmente, ela controla o nosso corpo. Então, muita gente fala que emocional não conta, mas, cara, conta e conta demais. Eu posso garantir para vocês... O que é que o cliente é ficar numa boa. Nossa Espera aqui, Gleerson, alguém me responde Ah, eu exagerei, exagerei da sorte, tudo bem, fiz a minha parte, vamos ver se meu time perde, mas rola mais um roundinho Então, meus queridos, resumo da ópera Cuida do emocional de vocês que se forem jogar, né, tenha em mente... Isso é uma paradinha que a gente tem que treinar desde o começo, né, hoje em dia tem muito vídeo de molequinho jogando LOL, por exemplo Jogando o que foi, o moleque morre e começa a gritar e começa a xingar e tal, meu sobrinho foi muito assim E eu sempre fui muito chato com ele, falando, mano, pega a leve aí também, não é assim, tá ligado? Porque realmente, esse negócio, ele passa muita emoção pra gente O videogame, por mais que seja uma parada que a gente joga pra se divertir, a gente joga pra brincar É uma parada que entra na nossa cabeça, brother, a gente entra na pele aí, você levar um... Nossa, como é frustrante que nem eu morrer desse jeito ridículo, né, mano? Tipo, eu vi o cara bem antes, eu tinha que ter tirado a cara e tal E você fica, porra, errei ali... Realmente, mano, pra gente que gosta da bagaça, é um negócio muito sério, né? Ou então você pega um Dark Souls aí e vai ver cara que quebra controle e tal FIFA também é campeão, nego dá soco nas paredes Mano, o bagulho é louco, o bagulho é louco, é pesado Então conta sim, né? E se eu pudesse dar uma dica pra vocês Pessoal minha, mano... Pratiquem mesmo, emocional, tá ligado? Respirem, contem até 10 Eu tô tentando pegar essa de contar até 10, sabe? Quando eu fico nervoso, minha calma, calma, mano Toma aí, vamos se divertir Que eu sei o que eu tô fazendo, né? E beleza, e acho que é tudo que você precisa é manter a calma pra ter um desempenho bacana E realmente, se você fica emocionado, seu desempenho piora Tem muito pro player que a gente vê que o cara joga bem o campeonato inteiro Chega na final, o maluco passa vergonha e não é à toa Porque realmente... Vai entrar, vai entrar, por fora, por fora Bom, a vó que tá lá do outro lado, brother Pior que eu tô jogando bem, tô batando pra caralho Até me passou no placar já, ó, filha da mãe Enfim, né? Então... Acho legal trocar essas ideias com vocês, né? Acho que o pessoal sempre conversa Eu fui comprar hoje a conta secundária A conta terciária, né? Entrou Entrou na janela Caralho, maluco, deu no caldo é tudo O Echo View tem dois Vai, Echo Pegou Pegou um, tem mais um É no corredor do seu lado, Echo Que aí, vó, que aí, vó 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 Corredor Pra fechar Tivemos aí um brother Calmíssimo A gente jogou muito Foi maneiro, foi uma partida maneira Dei pra trocar uma ideia com vocês Senão a semana vai ser meio corrida Mas vai ter vídeo E tô meio emocionado Vai dar tudo certo Meus queridos, um beijo Espero que consiga comprar a terceira conta aí Pra fazer aquele guia de iniciantes Enfim, só queria bater esse papo com vocês Pra dar uma relaxada também Rainbow me faz relaxar Queridos, um beijo Espero vocês na próxima Até lá, valeu